Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi, começando aqui mais um vídeo para o canal Barradinhos com a Josi e hoje o nosso vídeo está bem legal pessoal, hoje a gente vai aprender a confeccionar essa belíssima florzinha, olha só que linda, confeccionei ela aqui na linha Anne, mas você também pode estar confeccionando ela na linha de seda também, que ela fica maravilhosa, tá? Na linha de seda, pois a linha de seda deixa ela bem mais durinha e tem um brilho todo especial na linha de seda. Na linha Anne ela ficou também muito linda, tá? Então já vai deixando aí o seu gostei nesse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo que é crochê, também compartilha esse vídeo para mais pessoas, se você puder, assim você vai estar me ajudando muito, tá? E deixa um comentário para deixar a minha aqui embaixo, se você gostou dessa aula de hoje, que é essa belíssima flor. Essa florzinha pessoal, a gente já tem a vídeo aula dela lá no meu outro canal, Josi Artes em Crochê, eu fiz ela para estar aplicando em um tapete, um jogo de banheiro que ficou maravilhoso, então eu convido você, está indo lá também conferir essas lindezas, se você gosta de crochê, que ficou maravilhoso jogo e já tem vídeo aula lá no canal, tá bom? Então vai lá, se inscreve, ativa o sininho para todas as notificações. Pessoal, essa florzinha eu confeccionei ela aqui em várias cores, ó, para você estar vendo aqui, ó, ela tem 12 pétalas, muito fácil, muito rápida e bem econômica, tá? De produzir ela, de confeccionar. Eu utilizei aqui, ó, uma pérola, essa pérola que ela é um pouco maior, mas se você tiver a menorzinha, você pode estar colocando que também vai ficar maravilhoso, tá? Fiz também ela aqui, ó, nesse vermelho mesclado que também ficou muito lindo e essa florzinha a gente vai estar aplicando num barrado que ficou maravilhoso, tá? Então fica ligadinho aqui no canal que vai sair a vídeo aula desse barrado, vai ser o nosso próximo vídeo, tá? Que ficou muito lindo o barrado, ficou um barrado simples, fácil, porém muito lindo devido que a gente utiliza aqui essa flor maravilhosa, tá bom? Trazendo a vídeo aula pra vocês dessa florzinha com maior prazer, com maior carinho e amor, tá bom? Pra todos vocês tá confeccionando esse belíssimo barrado. Essa florzinha, pessoal, o legal dela é que você pode tá aplicando em barrado, você pode tá aplicando também nas suas peças aí de crochê, tá? Pois ela ficou uma flor rasteira, bem fácil de confeccionar, tá bom? Então fica a dica aí pra vocês, você pode tá aplicando em vestuários, tá? Também em bolsas, como vocês quiserem, como vocês usarem aí a sua imaginação, a sua criatividade, tá bom? Então, eu vou passar agora a lista de materiais pra vocês, pra nós começarmos a confeccionar essa belíssima flor. Pra confecção, eu utilizei aqui, ó, o amarelo, tá? Da linha Anne, a numeração dele é o 1289 e também utilizei o branco, tá? Também da linha Anne, essa cor é a 8001, que é o branco, utilizei uma agulha número 2 e uma tesourinha pros arremate. Então, separa o seu material e vamos para a nossa videoaula de hoje. Pessoal, vamos lá pra nossa videoaula de hoje, tá? Da nossa florzinha. Eu vou fazer aqui, ó, o miolo dela na cor branca, tá? Mas aí você pode fazer da sua cor, da sua preferência. Então, pessoal, vamos começar aqui com o círculo mágico, ó, eu vou passar aqui entre os dedos, tá? E vou vir aqui, ó, vou puxar o meu fio fazendo o nozinho e aqui está o meu círculo mágico. Eu vou subir mais duas correntinhas pra dar a altura de um ponto alto, tá? Agora, eu vou laçar o fio, vou vir dentro do meu anel mágico e vou fazer um ponto alto. Fiquei aqui, ó, com dois pontos altos, contando com as correntinhas aqui iniciais, tá? Agora, eu laço o fio, venho novamente, eu faço mais um ponto alto. Aqui a gente vai precisar de um total de 12 pontos altos, tá? O miolinho da nossa flor. Então, eu tenho aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, contando com as correntinhas. Fazer o sexto, sete, oito, nove, dez, onze, e doze pontos altos. Feito os doze pontos altos, agora, eu vou fechar o meu anel mágico, ó. Vou fechar aqui. E vou fechar aqui, ó, esse círculo, tá? Deixar ele bem fechadinho, que vai ser o miolo da nossa florzinha. Eu venho aqui, ó, na terceira correntinha, tá? E vou fechar com um ponto baixíssimo. Esse círculo. Ó, ele fica assim. Agora, eu faço uma correntinha e vou cortar o meu fio. Que a gente terminou aqui, ó, o miolinho da nossa florzinha, tá? Esse círculo aqui, ó, eu vou passar aqui por dentro. Pra não ficar aqui atrapalhando. Vou passar aqui, ó, entre os pontos, tá? Já arrematando aqui esse fio. Vou passando aqui, ó, atrás. Você pode passar com uma agulha de tabeceiro, que fica melhor, tá? Pra esconder aqui esse fio. Esse outro, a mesma coisa. Eu vou trazê-lo aqui para trás. E vai passando aqui entre os fios, tá? Vou cortar aqui esse fio. Esse aqui eu vou deixar que eu vou passar a pérola pra colocar aqui no meio. Agora, vamos fazer a nossa florzinha. Essa florzinha, a gente tem vídeo aula dela com barbante, tá? Lá no nosso outro canal de crochê. Tem um jogo de banheiro lá muito lindo com essa flor. Então, deixa eu puxar aqui mais essa linha amarela pra gente começar a nossa florzinha. Peguei aqui o meu fio, ó. Eu vou dar um nozinho aqui inicial. E vou vir aqui, ó. Em qualquer ponto alto, tá? Eu vou entrar aqui em cima do ponto alto. E vou fazer um ponto baixo. Pra gente iniciar, tá? Fiz um ponto baixo. Agora, eu vou subir nove correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Feito as nove correntinhas, eu vou laçar o fio e vou contar aqui, ó. Da minha última correntinha até a quarta. Uma, duas, três, quatro. Na quarta, eu vou entrar com a agulha e vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu já fiquei com dois pontos altos, ó. Contando com as correntinhas iniciais. Vou laçar o fio, venho na próxima correntinha, faço um ponto alto. Laço o fio, venho na próxima, faço um ponto alto. Laço o fio, venho na próxima, um ponto alto. Laço o fio, venho na próxima, um ponto alto. Até chegar aqui, ó, na última correntinha, tá? Eu faço mais um ponto alto. Ficamos aqui, ó, com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Contando com as correntes iniciais. Agora, eu venho aqui, ó, nesse ponto baixo que a gente fez, tá? Eu vou pegar essa alcinha dele aqui, ó, e essa outra. E faço aqui, ó, um ponto baixo. Ficando assim, ó. Agora, eu venho no próximo ponto alto à frente, faço um ponto baixo. Feito o ponto baixo, eu vou subir mais nove correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Veja que aqui a gente já tem a nossa primeira pétala da nossa florzinha, tá? Agora, a gente já tá na segunda, ó. Laço o fio, conto, ó, uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu entro, faço um ponto alto. Vejo na próxima correntinha, um ponto alto. Então, eu vou seguir fazendo meus pontos altos em todas as correntinhas, até chegar na última correntinha aqui embaixo. Cheguei aqui, ó, fiquei com os seis pontos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, os sete pontos altos. Agora, eu venho aqui, ó, no ponto baixo que a gente fez, pego essa alcinha aqui, ó, deixa eu aproximar bem pra vocês verem. Pego essa alcinha do ponto baixo e essa outra aqui do lado, ó, laço e faço um ponto baixo. Feito o ponto baixo, eu já venho aqui, ó, para o próximo ponto alto à frente e faço um ponto baixo e vou subir novamente nove correntes, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E vou começar a fazer outra pétala, tá? Ela vai ficando assim, ó, mas é só você fazer isso aqui que ela fica mais assentadinha. Então, eu vou fazer aqui todas as minhas pétalas em volta aqui do miolo da minha florzinha. Quando eu terminar, eu vou ficar com doze pétalas, tá? A gente vai trabalhar em cima dos doze pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e volto pra gente fechar junto aqui no finalzinho. Prontinho, pessoal, voltei aqui, ó. Olha só a nossa florzinha. Tá toda desarrumada, né? Agora, a gente vai arrumar aqui essas pétalas, tá? Vamos só conferir aqui quantas pétalas a gente fez aqui, ó. Contando aqui do início. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, tá? Doze pétalas. Aqui a última, ó, acabei de fazer e vou mostrar aqui a vocês como que eu faço aqui o finalzinho. Então, ó, fiz aqui o ponto baixo. Agora, eu vou deixar essa laçada aqui, ó. Essa aqui, vou vir aqui por trás, ó, da minha florzinha. Bem aqui, ó, nesse mesmo lugar onde a gente iniciou, tá? Eu vou entrar aqui, ó, e vou puxar essa laçada aqui para trás. Coloco na agulha e puxo aqui para trás. Puxei aqui para trás. Agora, eu vou cortar aqui, ó, deixa eu puxar mais aqui, eu vou cortar esse fio que a gente já finalizou a nossa florzinha. Ó, essa aqui é o que a gente terminou agora. Olha só como que fica. Fica assim, tá? Ó, nem dá pra ver aqui a emenda. Esse fio aqui, ó, que a gente trouxe aqui para trás, a gente já tem esse aqui que foi o que a gente iniciou. Então, eu vou dar aqui dois nozinhos, tá? Ou três nozinhos. Que essa florzinha a gente vai fazer, vai aplicar no barrado. Então, não vai dar pra ver aqui os nozinhos. A gente vai passar cola. Então, ó, dei aqui o meu nozinho. Agora, eu vou cortar. Cortei aqui. Agora, a gente vai dar arrumada. Eu já coloquei aqui, pessoal, uma pérola, ó. Essa pérola aqui é a que eu coloco nas florzinhas de barbante, tá? Então, eu achei que ela ficou um pouco grande aqui pra essa flor. Mas, ao mesmo tempo, eu achei legal, né? Que ficou bem maior a pétala. Mas, se colocasse, eu acho que uma menorzinha vai ficar mais delicada ainda, tá? Então, vocês usam aí a criatividade de vocês. Agora, vamos dar uma arrumada nessas pétalas, ó. Você vai vir aqui em cada pétala e vai empurrar aqui, ó. Os pontos pra frente, tá? Com esse dedo aqui, ó. Você segura com o polegar e empurra os pontos aqui para frente, ó. Fazendo isso em todas as pétalas, ó. Pra elas ficarem bem retinhas. Olha só. Se vocês estiverem trabalhando com a linha Anne, né? Linha de algodão, você pode passar o ferro aqui que ela vai assentar, tá? Todas elas vão assentar. Também, se você estiver trabalhando com a linha de seda, você coloca um pano em cima das pétalas aqui. Um pano assim. E passa o ferro por cima do pano, tá? Porque a linha de seda não pode passar o ferro diretamente em cima da linha. Que vai desmanchar tudo, vai engiar tudo. Então, eu vou fazendo isso em todas as pétalas. Com aquele carinho, tá? Com aquela paciência que nós crocheteiras temos. E vamos fazendo isso em todas as pétalas até arrumar todas. Olha só. Já tá dando forma a nossa florzinha. Olha só que linda, pessoal. Então, essa florzinha, ó. Ela é bem rápido. Essa videoaula da gente foi bem rapidinho. Porque ela é bem rápido de confeccionar. Olha só que limpeza. Que ela fica muito linda. Dá pra usar criatividade e aplicar ela aí em vários tipos de trabalho, tá? Inclusive, de roupas também, biquínis. Muito, muito linda. E finalizamos a nossa florzinha, tá? Então, ela ficou aqui, ó, com 12 pétalas. O miolinho dela eu fiz branco. E as pétalas amarelas ficou muito linda. E a gente vai usar em um barrado, tá? Muito lindo. Ficou maravilhoso. Muito rápido e fácil de confeccionar esse barradinho. Então, pessoal. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu gostei nesse vídeo. Compartilha se você puder nos grupos, tá? Muito obrigada a todos vocês que ficaram comigo até o finalzinho. E até a nossa próxima videoaula, que vai ser do barrado maravilhoso pra usar com essa florzinha. Então, tchau, tchau, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.